Olha, um processo seletivo do governo de Goiás abre 10 mil vagas para Aprendiz do Futuro. O programa é voltado para adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A Nayara Moura vem com a gente agora para explicar para a gente como é que vai funcionar esse programa. Nayara, bom dia. Oi, Manu, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Manu, é tão bom a gente falar nessa sexta-feira de oportunidades, né? E oportunidades para jovens. Mas imagina o primeiro emprego, a porta de entrada para o mercado de trabalho e garantido nesse programa, viu? A gente vai conversar agora mais com a Sejane Ribeiro, que é gerente de políticas públicas aí da juventude do governo do Estado, para falar desse programa que já está com inscrições abertas, Aprendiz do Futuro. 10 mil vagas, Sejane. E como que funciona? Primeiro de tudo, para quem está assistindo a gente, esse jovem que está assistindo a gente, qual que é o pré-requisito para participar? Bom dia. Nayara, bom dia, gente. Como você bem colocou, o programa Aprendiz do Futuro é um programa que integra o Goiás Social, né? É uma iniciativa do governo do Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Gabinete de Políticas Sociais. É um programa para o jovem que quer ingressar no mercado de trabalho por meio do primeiro emprego. Para ele se inscrever, ele precisa acessar o site aprendizdofuturo.org.br. E os requisitos que são exigidos, que estão inscritos ali no edital, é que o jovem precisa estar matriculado na rede pública de ensino, seja o ensino fundamental ou médio. E se for aluno da rede privada, tem que ser 100% bolsista. E nós também temos as cotas. Então, o jovem que é de família afrodescendente, ciganos, indígenas, quilombolas, também pode se inscrever. Aqueles jovens que são ingressos do sistema socioeducativo e também que estão sobre algum tipo de medida protetiva. Agora, que legal, esse programa é a porta de entrada. Ele já tem, depois da inscrição, a garantia, se tiver dentro do pré-requisito, de ir ser direcionado para um ambiente de trabalho. Esse ambiente é um ambiente público? Exatamente isso. As vagas são destinadas para o setor público. Então, esses jovens serão distribuídos nos órgãos estaduais e municipais dos 246 municípios do estado de Goiás. E qual que é a duração, a carga horária de trabalho dele, salário, porque isso interessa bastante jovem. Com certeza. Ele tem direito àquilo que a lei trabalhista garante. Ele vai trabalhar quatro horas por dia, durante quatro vezes na semana, porque uma vez na semana ele fica num ambiente realizando o curso teórico. E ele recebe R$ 620,00 de salário, FGTS, férias, seguro de vida, auxílio alimentação de R$ 150,00 mensal e também vale transporte. E depois que acaba o programa? O programa depende da idade que esse aluno vai entrar, que na verdade esse jovem vai entrar. Porque para ser menor aprendiz, é a partir dos 14 anos até os 18. Depois ele pode ficar nesse ambiente de trabalho? Pode ser direcionado para outro? Exatamente. O programa, o jovem, ele pode começar a trabalhar a partir dos 14 anos, de acordo com a Constituição brasileira. E é até o nosso objetivo, que é combater a exploração do trabalho infantil. Então, ele já ingressa no mercado de trabalho com a carteira assinada, é um trabalhador formal. E aí surgem as oportunidades. É um programa no qual a gente ajuda, auxilia o jovem a desenvolver diversas habilidades e competências, que quando ele sair dessa condição de aprendiz, ele vai ter condições de concorrer a uma vaga no mercado de trabalho lá fora. Fora isso, o governador Ronaldo Caiada e a nossa primeira-dama, Dona Gracinha, tem uma preocupação gigantesca com o desenvolvimento desse jovem e com a permanência dele no mercado de trabalho. E com isso, construiu políticas continuadas. Nós temos os programas de estágio também, para aqueles jovens que já ingressaram na universidade e também parcerias com o setor privado, no qual nós direcionamos esses jovens para entrevistas de emprego e as empresas até priorizam os jovens que já vêm do programa Aprendiz do Futuro. Dejane, vamos reforçar então como que esses jovens podem fazer para se inscrever? Sim, olha gente, basta acessar o site aprendizdofuturo.org.br, preencher o formulário com os dados pessoais, lá tem um questionário social também, é só preencher, fazer a busca pela vaga Aprendiz do Futuro 2023 e o resultado sai agora em setembro, exatamente também quando a gente já começa as admissões. Inscrição de graça? Tudo gratuito. Muito obrigada, viu? Obrigada pelas informações, Manu. Olha que bacana, né? São 10 mil vagas. Ela estava me contando que o programa, ele nasceu aqui no estado de Goiás, inclusive outros estados já estão copiando, nasceu bem na pandemia em 2021, com 6 mil vagas. Um pouquinho mais de 6 mil vagas, todas foram preenchidas rapidamente. Então agora o governo autorizou mais 10 mil vagas e a gente também acredita que vão ser preenchidas, porque é uma baita oportunidade para esse jovem, como a gente falou aqui, a Sejane falou, vai ganhar um salário, tudo dentro das leis trabalhistas e a oportunidade dele aprender e continuar no mercado de trabalho depois, Manu. É muito bacana isso, né, Nayar? O mais importante de tudo é a pessoa ter essa oportunidade de continuar trabalhando. E isso é muito bacana e eu tenho certeza que logo, logo todas essas vagas serão preenchidas. Então se você ficou interessado, entre em contato, acesse lá o site, busque lá o que você precisa levar de documentação, tudo direitinho, para você não perder essa oportunidade. Obrigada, Sejane, obrigada, Nayara, pela participação. Obrigada, pessoal.